Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos iniciar uma série de vídeos. O tema desses vídeos vão ser Leandro Responde. O que eu fiz aqui? Nos meus vídeos tem muitos comentários e para mim responder esses comentários, escrevendo ali nos comentários fica ruim, fica difícil o entendimento. Então o que eu resolvi fazer? Pegar esses comentários e transformar esses comentários em conteúdo para vocês. Para você que é o meu seguidor aí, que está acompanhando o canal aqui, que acompanha nós na página do Facebook também, eu vou fazer assim, vai ficar melhor. Eu vou pegar os comentários que vocês deixarem abaixo dos vídeos, vou selecionar e vou transformar esses comentários em vídeos para vocês mesmos, tá bom? E o tema do comentário que vamos responder hoje é o seguinte. Como fazer o fechamento de um móvel no teto, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do jeito que eu faço, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer esse fechamento, tanto no teto quanto na lateral, de um móvel tamponado, quando se faz tamponamento e quando não se faz tamponamento. Um móvel simples mesmo que você quer fazer esse fechamento, deixando a espera ali. Eu vou mostrar para vocês essas duas opções. É claro que tem outras opções de fazer isso, só que eu vou mostrar para vocês o jeito que eu faço, beleza? Então vamos lá. Galera, então é assim, eu vou mostrar para vocês aqui, num protótipo que eu fiz, de um roupeiro de um móvel tamponado. Essa explicação aqui serve tanto para roupeiro, quanto para móvel de cozinha. Resumindo, Isso aqui você pode fazer para qualquer tipo de móvel que você for fazer um fechamento, tanto no teto, tá? Quanto na lateral. Veja bem, isso aqui é um exemplo de um móvel tamponado. Ele está todo tamponado com 36 milímetros. Quando eu faço esse tamponamento lateral, aqui vai na parede, certo? Então o que eu faço? Essa parte aqui, que é a parte que vai para a parede, eu já deixo esse engrosso com 3 centímetros, parafuso essa espera por trás, tá? Que aí já vai vir um arremate aqui. Aqui vai receber o arremate. Esse aqui seria o arremate, ó. Essa aqui é a espera, esse aqui é o engrosso, e esse aqui seria o arremate que vai fazer o fechamento na parede. Deixando já esse recurso para você aplanar, certo? Aqui em cima, eu deixo essa espera aqui, para receber o arremate que vai no teto. Esse arremate aqui, ó. Veja bem. Ó. Aqui está a espera. Eu limitei 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Quando eu limito isso aqui com 3 centímetros aqui também, quando eu instalar esse arremate no teto, ele vai ter uma espera, ele vai ficar limitado. E na lateral, também. Ó. Está vendo aqui? Ó. Ele fica limitado. Eu limito a profundidade dele. Então é bem simples. Esse é o jeito que eu faço ele tamponado. Eu deixo ele. Já faço esse engrosso já, com a espera por trás, para receber os arremates superior, ou os arremates laterais. Agora eu vou mostrar para vocês, é a opção de fazer o fechamento de um móvel, que não é engrossado. Galera, então é assim, ó. Veja bem. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, é como se fosse, a base superior do móvel. Ó. A base, a parte superior, certo? aqui sairia as laterais, certo? Aqui é a parte de cima. Veja bem, ó. O que eu faço? Nessa parte de cima, eu deixo uma espera também. Essa espera, eu limito ela. Tanto a mesma profundidade, distância que fica aqui na frente, eu deixo nas laterais, onde vai ser feito arremate, certo? Aqui, é um exemplo de um móvel que vai arremate no teto, na frente, e nas duas laterais. E aqui ficaria assim, ó. Tá? A espera está aqui, eu já limitei quanto eu quero deixar, contando com esse 18. Tá bem. Depois que você faz isso aqui, que você leva para a obra, ó, é muito simples. Você simplesmente, já está com a espera pronta, limitada já, tá? Para não ficar torto. Você vem que esse arremate aqui é um pouco maior, para você ajustar no teto, com esse recurso aqui, ó. E veja bem, ó, como vai ficar. Fica muito legal. Você faz o corte aqui em 45 graus, para não ficar, parecendo o parafuso. E fica esse fechamento, né? Você faz esse fechamento aqui, para dar um acabamento legal aqui. Tanto de um lado, quanto do outro também, você poderia fazer, né? Poderia fazer esse fechamento aqui, ó. Certo? Então é assim que eu faço. É muito simples. Essa aqui é a opção de se fazer, é, o arremate no teto, de um móvel que não tem tamponamento, tá? Se ele fosse na lateral também, você aí simplesmente ia pegar essa peça aqui, e fazer ela em pé assim, ó. para colocar essa espera em pé, para colocar o arremate. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse simples vídeo que eu fiz aqui para vocês, tá? Esse foi um vídeo para responder um comentário aí de uma pessoa que deixou nos comentários abaixo dos vídeos que eu tenho no YouTube. E agora eu espero responder mais comentários aí com esse tema. Então, sempre que você achar um vídeo meu com Leandro Responde, vai ser respondendo alguma dúvida, alguma pergunta de alguém que deixou aí no nosso canal. É o seguinte, pessoal. Aproveitando esse vídeo, eu quero passar para você uma novidade muito legal que eu tenho para você que é meu seguidor. Além do nosso canal do YouTube, além da nossa página no Facebook, agora nós vamos ter um blog, tá? A gente fez um blog, que é onde a gente vai estar postando pelo menos dois conteúdos por semana nesse blog, para estar ajudando você também ou fazer seu próprio móvel, ou você começar um negócio nessa área de móveis sob medida, certo? Então, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link para você acessar, tá? para você acessar o blog e estar conhecendo mais uma mídia social que a gente está colocando conteúdo para vocês aí, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e encontro vocês no próximo vídeo.